Qual é o principal problema que a gente tem quando a gente começa a falar de mundo digital? Eu tenho feito palestras em muitos lugares, em várias situações. Então, qual é a sensação que as pessoas têm? Isso é modismo. Seja na educação, seja na política, dentro das organizações, em todo lugar que você vai, o cara fala assim, cara, já vi muita mudança, isso é modismo, isso não vai ter impacto na sociedade, isso vai passar, isso é o momento que a gente está colocando e tal. Então, o primeiro passo da nossa formação, número um, qual é a primeira coisa que você tem a me dizer? Vamos entender a dimensão da mudança que a gente está passando. Vou repetir para você. Vamos entender a dimensão da mudança que nós estamos passando, para que a gente possa ter, sair como se a gente estivesse subindo numa montanha, olhando do alto, para a gente entender que a gente está vivendo a maior revolução da história do sapiens. A maior revolução da história do sapiens. Quanto mais você tiver consciência disso, quanto mais você estiver preparado para enfrentar coisas muito diferentes, mais competitivo você como pessoa estará na sociedade, mais capacidade de tomar decisões melhores. Então, esse é o primeiro passo da nossa jornada, entender o tamanho da mudança. Vamos entender isso? Primeira coisa fundamental nesse primeiro passo, qual é o diagnóstico, entre aspas, da epidemia que nós estamos passando. Então, você está entrando numa escola que tem um diagnóstico. Então, você tem que entender que o nosso diagnóstico é diferente de vários diagnósticos. E você vai ter que escolher um diagnóstico para se posicionar. Você tem uma epidemia, é uma epidemia que está acontecendo. De um vírus que está se propagando pelos mosquitos, pelo sangue, pelo ar. Se você não definir qual é o tipo de epidemia, como é que você vai fazer uma vacina? Como é que você vai tomar decisões para evitar esse problema da epidemia? Você tem aí no mercado vários diagnósticos. Vai lá para um pessoal e vai dizer que estamos agora entrando na sociedade do conhecimento. Estamos entrando na sociedade da informação. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Estamos vivendo a chegada da economia compartilhada. E aí você começa, tá, então se é a sociedade do conhecimento, então eu tenho que fazer o quê? Fazer gestão de conhecimento? Eu tenho que... Que tipo de curso eu tenho que fazer? Como é que eu me posiciono? Como é que... Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é... A nossa... O nosso diagnóstico, que é o diferencial, é... Nós estamos vivendo uma revolução midiática. Vou repetir. Nós estamos vivendo uma revolução midiática. A mídia é a forma que nós nos comunicamos e nos informamos. Então, no momento em que a gente faz esse diagnóstico, a gente diz, o principal fator de mudança na sociedade, em que a gente sai da estabilidade do que estava conhecido, das coisas que estavam funcionando, para uma instabilidade, é a chegada de uma nova mídia. É a primeira vez que nós alteramos mídias na sociedade? Não. Nós tivemos mudanças de mídia na sociedade. E que a gente faz isso de vez em quando. Vamos dar uma olhada no passado para a gente ver que é um fenômeno social recorrente. Não é a primeira vez que nós mudamos mídia na sociedade. Vamos lá. Bom, então nós vamos ver aí no desenho que a gente tem passagens. Das mudanças de mídia, dos gestos, que é a primeira etapa, depois a oralidade há 70 mil anos, a escrita manuscrita há 7 mil anos, a escrita impressa há 500 anos, mídias eletrônicas de massa há 100 anos e o digital há 50 anos. Toda vez que nós temos uma mudança desse tipo, nós temos grandes impactos na sociedade. Chegada da oralidade, nós temos a agricultura, nós temos a domesticação dos animais, a saída do nomadismo para as aldeias, da escrita manuscrita, surgimento das grandes religiões, do monoteísmo, a escrita impressa, o surgimento da sociedade moderna, revoluções liberais, mudanças da chegada das revoluções industriais, depois o pico demográfico, as mídias eletrônicas concentrando a informação e gerando aí sistemas mais centralizados no século passado e o digital com forte impacto na sociedade também. Então, primeira coisa, nós não estamos inventando revoluções de mídia, é a primeira coisa importantíssima para você dar um puff, uma mudança aí. Nós não estamos inventando revoluções de mídia, não sou eu que estou inventando a revolução de mídia, não é você que está inventando. Então, nós fazemos essas revoluções de mídia ao longo da história. Presta atenção numa coisa quando a gente fala desse tempo, você reparou lá, 70 mil anos, 7 mil, 100 anos, são mudanças que acontecem muito raramente. Isso é uma coisa fundamental para entender. Como é muito rara a mudança, as pessoas esquecem essas mudanças, não perceberam a relevância dessa mudança. E como a gente é contemporâneo da mudança, a gente fica levando assim, não, espera aí, mudou a mídia, e por que as coisas estão tão diferentes? É porque a gente, como é uma coisa que é muito espaçada, quando acontece a gente não está preparado para elas. Não é uma coisa do cotidiano, a gente vai ter que refletir bastante para entender que o ser humano muda as mídias ao longo do tempo, essas mudanças de mídia são raras, mas, quando acontece, são extremamente disruptivas na sociedade. Por que elas são disruptivas? Porque a gente vai chegar à conclusão que as mídias são a placa-mãe da sociedade. Eu vou mostrar um desenho para a gente poder explicar esse conceito. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a sociedade humana, imagina a sociedade humana como se fosse um computador, embaixo do computador tem uma placa-mãe, se você já viu um computador, abriu um computador, sabe que existe uma placa-mãe. E em cima dessa placa-mãe você tem o Windows e tem o Linux. Então, a gente está transformando hoje na sociedade, rodava em Windows e agora está rodando em Linux. Então, tudo que a gente tinha na sociedade, educação, política, negócio, ciência, rodava em Windows. E a gente agora tem que transformar para Linux, porque mudou a placa-mãe. A mídia é a estrutura, a maneira de se relacionar. Então, se eu me relacionava com os meus amigos, através do telefone, da carta, a gente se encontrava de vez em quando e tudo agora é WhatsApp, mudou tudo. porque eu posso falar com os caras todo dia, toda hora, todo momento, mandar vídeo, mandar áudio. Então, a gente começa a ver que isso desestruturou uma maneira de se relacionar e estruturou outra. Depois, então foi você que inventou essa história aí, mudou a mídia, mudou a sociedade. Mídia, placa-mãe. Mídia provoca mudanças na política, na educação, não. Quem percebeu isso no século passado, por volta da década de 60, 70, foi um cidadão canadense chamado Marshall McLuhan. O McLuhan é o cara que serve como filósofo principal da nossa escola bimodal. É o filósofo principal que faz com que a gente interprete a sociedade de forma diferente. Outras pessoas, outros diagnósticos, partem de outros filósofos. Ou a pessoa pega lá o Peter Drucker, ou a pessoa pega os estrategistas mais clássicos, etc., e tentam entender a sociedade a partir de um filósofo. Nós fizemos a opção pelo McLuhan. O McLuhan tem uma frase famosa que é O meio é a mensagem. Todo mundo olhava para a comunicação e a informação pelo conteúdo. Qual é o conteúdo que está vindo? Vamos analisar o conteúdo. Vamos analisar o conteúdo. E o McLuhan falou, não, olha só. As tecnologias são parte integrante da nossa espécie. A gente poderia dizer que ele introduz um conceito de tecnoespécie. Essa tecnoespécie, quando muda a mídia, o formato da mídia, a sociedade entra num processo de mudança. Isso ele falou em 1960, quando ele estava estudando os meios de eletrônico de massa, estudando a prensa. Tem lá um grupo dele que cria uma escola de comunicação lá no Canadá, que é conhecida como a Escola de Comunicação de Toronto. Escola de Toronto de Comunicação. E esse pessoal começa a estudar as rupturas de mídia. E a gente começou a perceber que essa galera era a galera que mais podia nos ajudar a entender o mundo digital. Então, o que acontece? Toda a estrutura da sociedade, a escola está estruturada em cima do modelo da mídia passada. E a gente agora, com a mudança da mídia, a gente começa a construir um novo modelo de educação. A escola passa a ser, a gente passa a compreender, a atual escola como uma ferramenta de educação, baseada no sistema operacional na placa-mãe da mídia. Mudou a placa-mãe, você vai mudar o sistema operacional, criando uma nova ferramenta educacional. A educação vai acabar? Não. Você muda a ferramenta educacional. Você tinha uma cooperativa de táxi que rodava numa placa-mãe oral escrita. Você ligava para lá, você podia me mandar um carro, etc, etc. Hoje você tem uma plataforma digital, um aplicativo, que você então utiliza e você modifica a forma de você viver a mobilidade da cidade. Então, se você entender isso, que se você assumir que este diagnóstico, estamos vivendo uma revolução midiática, a coisa mais importante que já está acontecendo é uma revolução midiática, o epicentro da mudança é uma revolução midiática, você vai dar um salto quântico para compreender o que a gente está vivendo hoje na sociedade. Porque a partir desse momento, que a gente consegue entender essa situação, a gente vai começar a perceber o seguinte, quais são as mudanças que uma revolução de mídia terá para eu como pessoa, eu como profissional, eu como empreendedor estrategista e eu, possivelmente, se você for até o final do nosso curso, como um futurista, analisando as possibilidades de mudança na sociedade. Então, essa primeira abordagem é, estamos vivendo uma revolução midiática, depois nós vamos falar mais adiante por que essa revolução midiática acontece, quais são os efeitos na profissão, nas organizações, mas isso é depois. Agora, o mais importante, você está vivendo isso. Vamos analisar agora o que isso impacta em cada pessoa, o que você vai ter que fazer de mudança para que você possa se adaptar a esse novo cenário.